Bom dia, gente! Começou mais um dia aqui. Vou começar a fazer a minha rotina da manhã. Vou lavar meu rosto, tirar os meus cremes. Ai, gente! É muito satisfatório isso. Muito, 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 muito. Quando você come, lavou o rosto. É muito bom. Tem feito uns dias muito velhos, gente. E hoje, parece que vai ser daqueles dias também. Vem, gente! Ai, ai! Eu vou fazer isso daqui, ó, da Renil. Renil Vapor 70. Proteção. E a gente tem um acabamento seco, sabe? Tem um acabamento seco, que ele é maravilhoso. Eu tô gostando muito dele, de testar. Não deixa ilhoso, não deixa muito branco. Tá? Vou espalhar feitinho aqui. Ai, gente! Eu tô pensando em... Deixei lá na minha horta. Algumas coisas, sabe? Porque como eu viajei, né, gente? Ai, as coisas ficam meio que abandonadas, tá? E ai, eu vi daqui, de casa, que cresceu muito mato ali. Gente, eu tô querendo dar uma limpeza, sabe? Organizada ali. Porque... Eu plantei berinjela, plantei tomatinho, couve, tudo antes de viajar, né? E ai, eu quero ver como é que tá lá o estado. E ai, quem sabe, né? Já tem alguma coisa lá. Já evoluindo, né? Bom, já arrumei aqui. Então, essa é a minha rotina básica. Passei já o protetor solar, né? E agora eu vou tomar o café e depois eu vou dar uma organizada aqui nas coisas, né? É isso, gente. Minhas mães doendo e continua um processo de clareamento. Devagarzinho, a mãe vai chegando lá. Agora o pompador que eu vou mostrar pra cima da manhã aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Prontinho, gente. Já finalizei aqui o quarto. Derrumado aqui na cama. Coloquei os meus enfeites aqui de novo, sabe? Ó. E ai, ficou assim, gente. Eu gosto de usar tons assim, sabe? Tom sobre tom. Bom, aqui agora nessa vibe estilo burro, só que eu coloquei um pouco preto e branco também, sabe? Pra incluir aqui na decoração, sabe? E ai, aqui na frente fica aquele baúzinho, né? Que vocês sabem, né? Ai, joguei uma mantinha aqui, aqui na cabeceira aqui eu coloquei esse jogo aqui de vasos, né? Que eu acho uma gracinha. Ele ficou um pouquinho apagado porque é tudo branco, sabe? Mas eu gosto muito dessa vibe, sabe? Eu tô querendo fazer um agora na cor meio beijenzinha assim, sabe? Pra dar um destaque, né? Mas por enquanto eu vou deixar esse daqui. Ai, aqui eu deixei meu porta-acessório aqui, sabe? Na hora que for dormir, ai tiro o brinco, tiro o anel, ai coloco aqui pra não perder, sabe? Né? E coloquei esse vasinho aqui também, junto com essa bandejinha, sabe? Não comprei, eu mesma que fiz, fiz esse triozinho aqui de vasos, lá no meu Instagram. E eu mostro pra vocês, gente, como que eu faço. Algumas dicas também, sabe? Mas em breve também eu vou abrir novas turmas pra nossa oficina, sabe? E ai depois, quem quiser saber um pouco mais, é só me seguir lá no Instagram. Vou deixar o arroba aqui pra vocês, lá pra vocês conhecerem, tá bom? E ai quem se interessar, em breve eu vou estar compartilhando mais novidades aí sobre a nossa oficina, tá? Ai eu deixei esse aqui, ó. Eu acho que ficou bonitinho. Aquele outro ali também que eu já fiz. Ai ficou por enquanto, ficou assim, gente, ó. Ficou uma vibe mais clean, tá vendo? Porque aqui no nosso quarto, vocês sabem que eu sempre mudo, né? E em breve também a gente vai ter uma outra transformação aqui, né? Vocês já estão vendo aqui que aqui já é novidade, né? Colocou essa pilastra aqui. Ai em breve a gente vai fazer um painel, enfim, também. Vai ter vários projetos novos aí pra 2024. E ai eu vou compartilhando com vocês também. A gente tem que ainda arrumar ali fora. Então, gente, tem muita novidade chegando aí pra vocês, tá bom? Então já aproveita também, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva pra não perder nenhuma autorização. Dar mais uma arrumada aqui nas coisas, nessa penteadeira aqui. Aí hoje eu fiz uma baguncinha. Ali, ó, tô querendo trocar também alguns objetos também de decoração. Pular pra fora. Pular na minha área externa também que eu fiz, né? Aqui eu vou ter que dar uma geral aqui também. Porque como eu fiz muitos presentinhos, né, de final de ano. Aí eu já deixei alguns embalados também. Esses aqui foram os que sobraram. Pra pôr em outro lugar. Pra me dar uma remodelada aqui também, sabe? Pra ficar mais bonito aqui. Nessa configuração da minha penteadeira, sabe? Porque eu quero também já aproveitar. E aí eu quero dar uma organizada aqui também dentro das gavetas, sabe? E como o final do ano foi muito corrido, gente, eu não tive tempo pra parar pra organizar. Tchau. 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 Vou aproveitar que eu tô nessa arrumação toda. Tem esses enfeites aqui, ó. Que eu vou dar uma repaginada neles, tá vendo? Tem essa lanterna aqui que eu tinha feito. Esse aqui. E essa mini cachoeira aqui, tá vendo também? Aí tá vendo assim, por mais que limpa, ela não fica brilhosa, sabe? Aí o que eu vou fazer? Eu vou passar aqui esse verniz aqui em spray. Só pra dar um brilhozinho a mais, sabe? Porque eu acho que vai ressaltar aqui as cores, entendeu? Vamos ver se vai dar certo, né? Se der certo, beleza. Se não der certo também não tem problema, sabe? Aí qualquer coisa eu faço um novo, né? Invento coisas, invento moda, né? Vocês sabem que eu sou assim, né? Eu não sei o que que tá acontecendo, gente. Que aqui em casa tá uma infestação de quito, sabe? Porque assim, eu não entendo de onde que tá saindo isso. Deixa eu pegar ele aqui. Porque aqui em casa é tudo com tela, vocês sabem, né? E aí o que acontece, gente? Eu tenho que ver se algum lugar aqui tá furado. Porque não adianta. Todo dia eu pego um punhado de mosquito. Ontem sim, ontem foi o auge, sabe? Ontem foi o auge de tanto mosquito. Eu e o Ramon a gente tirou... A gente matou uns... Sem brincadeira, gente. Foi uns 20 a 30 mosquitos, sabe? Assim, eles entram, eu não sei por onde, aí eles ficam muito agarrados assim na tela, né? Ó, tem até... Aqui, ó. Só foi falar, ó. Mais outro, tá vendo? E aí, assim, eles ficam agarrados. Aí eles sabem entrar, mas eles não sabem sair, né? Por causa da tela, né? E aí esses mosquitos, poxa, pousam em cima das coisas, né? Das frutas, da comida da gente, né? E eu detesto isso, né, gente? Vou dar uma ajeitada aqui na sala, gente. A minha sala, vocês devem até assustar, né? Ela não para arrumada. O que que acontece? Túlio tá de férias, né? E aí a gente pega... Acaba trazendo o colchão pra cá, brincando, né? Aí ele fica brincando, a gente fica vendo TV. Falou com o pessoal, Túlio. Oi, que... É aqui, ó, eu tirei algumas coisas, ó. Tirei... Tô vendo aquelas coisas ali pra dar uma... Ai, melhor, tô coçando. Aí eu tirei tudo aqui, ó, pra arrumar, tá vendo? Aí ficou assim, ó. Tá vendo? Ficou mais limpinho. Aí depois eu vou colocar umas plantinhas aqui em cima. Quero mudar um pouquinho o visual, sabe? Entendeu? E aí aqueles negócios que ficavam aqui em cima, guardei aqui dentro pra não pegar poeira, sabe? E aí aqui também, gente, eu tenho mais algumas que eu uso esse baú aqui, ó. Pra produzir e aí deixar meu estoque aqui, tá vendo? Aí aqui depois eu vou ter que também selecionar algumas e já vou montar alguns kits também pra deixar já pronto, sabe? Porque aí quando alguém precisar já tem, entendeu? Não precisa de ficar na correria, entendeu? Agora deixa eu ver se o negócio que eu pintei já secou. Acho que já deve ter secado, né? Passei verniz aqui neles, ó. Deixa eu ver como que ficou. Se ficou ruim... Até que ficou bom, gente. Ficou bonito. Ele não deu muito brilho não, sabe? Só que deu um destaque, entendeu? Assim... Ah, gostei do resultado. Esse daqui, ó. Esse daqui ficou legal, ó. Tá vendo? Esse daqui também. Gostei também. Aí esses daqui, esses dois aqui, eu vou... Eu acho que eu vou deixar lá fora, lá naquela areazinha, sabe? Porque a gente fica com a... Com a nossa rede, né? Aí eu vou levar esses dois lá. Juntou com essas outras coisinhas aqui, ó. Que eu separei, tá vendo? Aí depois eu vou arrumar a parte de fora. Ah, tá trancado. Ah, gente. Eu comprei também esses dois copos aqui lá na viagem, né? Vocês sabem, né? Que eu tenho que mostrar pra vocês. Então, comprei um pra mim. E o outro pro Ramon, sabe? Pra testar. Inclusive, eu tava querendo voltar com os vídeos aqui de Funciona Mesmo, sabe? Pra testar produtos, enfim, sabe? Coisa de casa, maquiagem, enfim, sabe? Acho que é legal, né? Aí eu compro. Vou testando. Vou falando pra vocês. Se vale a pena ou não, sabe? Eu comprei esses dois aqui. Já ouvi alguns reviews aqui na internet. Que o original, tanto o original quanto o falso, dá a mesma função, sabe? E aí eu comprei esses dois aqui, realmente pra fazer teste, sabe? Aí eu vou... Acho que eu vou fazer uns testezinhos aqui pra vocês. Vou mostrar se vale a pena ou não, tá? E aí eu vou deixar aqui já separado. Que aí daqui a pouco eu já começo já a fazer os novos testes aí. Em breve eu gravo e libero os vídeos pra vocês, tá bom? E aí se vocês tiverem também sugestões também de coisas que vocês querem ver por aqui, que eu testo pra ver se funciona mesmo, só deixar aqui embaixo também nos comentários também, tá? A indicação é bem-vinda, sabe? Tá bom? Aproveitei aqui também pra parar pra editar alguns vídeos. E vou fazer um cafezinho agora também. Porque tá na hora, né? Aqui começou a chover um pouco também, gente. O tempo deu uma escurecida assim, sabe? E o galo tá que tá, gente. O meu galo de estimação tá que tá. Aí eu vou fazer um cafezinho aqui agora, tomar um café pra dar uma animada. E depois eu tô querendo dar uma voltinha com o Túlio ali na pracinha. Né, Túlio? Pra aproveitar um pouquinho das férias, né? Aí eu vou lá dar uma voltinha lá com ele. Porque senão ele fica muito tempo em casa, né, gente? Aí, né? Já viu, né? Aí eu vou dar uma voltinha com ele. Eu vou passar um cafezinho aqui primeiro antes, pra gente já tomar um café. E essa água aqui no ferme, minha gente. Olha só. Já fiz o tódio pro Túlio, já arrumei as coisas. E essa danadinha aqui no ferme. Nossa Senhora, tenho uma raiva dessa chaleira aqui. Ela é bonitinha, mas porém, né? Ordinária. Ai, agora parece que vai, ó. Ó, vai começar a ferver agora, gente. Tô toda pra tomar um cafezinho. Eu sou cafezeiro. Vocês são cafezeiros? Eu sou. Fiz. Fiz o café. 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 Gente, eu vi uma receita muito boa na internet. Uma pizza que você faz com um pão de forma e você coloca queijo, mozzarela, presunto, enfim, sabe? Você pode fazer o recheio que você quiser, sabe? Mas a base é feita com um pão, sabe? Aí eu tenho alguns ingredientes, mas eu não sei se vai dar pra fazer tudo, sabe? Mais tarde também eu vou dar uma ida lá no mercado, comprar as coisas que tá faltando e aí eu vou testar essa receita. E se der certo, eu compartilho com vocês também, sabe? Uh! Foi rápido demais! E aí? Não quer que eu te ajudar? Hum! A música? É... Vou te apaixonar por sua música, gente Então vai! Como é que eu vou te filmar? Vai, pode saltar devagarzinho. Isso. Aí, pronto, viu? Nossa senhora, tem. Deixa eu mostrar pra vocês, gente. Estamos aqui do lado de cá. Olha o tanto que minha horta cresceu de mato, gente. Não vou descer agora não, que eu tô sem bota. Vou mostrar aqui pra vocês, aqui por cima, como que tá. Gente do céu, isso é mais ou menos uns 15 dias. Menos de 15 dias, né? Deixa eu colocar essa chave aqui. Olha, gente. Olha só o tanto que cresceu. Ali, ó, que ficava minha horta, tá vendo? Aí caiu até um negócio ali que ventou. Nossa senhora. E caiu aqui também, gente. Essas madeiras que estavam aqui, porque aqui era uma casinha. Aí ficava em pézinho aqui, mas ela já tava também meio que condenada, sabe? Aí ventou esses dias pra trás, que a gente não tava aqui. E aí acabou despencando. Olha só o trabalho que a gente vai ter que ter também. A gente vai ter que arrumar um lugar pra colocar essas madeiras, essas coisas aqui. Nossa senhora, gente. É, vamos ser trabalho, né, gente? Mas fazer o quê, né? Tem que fazer. Vou aproveitar também, vou abrir essas janelas. Pra correr o mar aqui. Porque senão a casa fica almofada, né? Esse aqui é o móvelzinho que eu falei pra vocês que eu vou reformar, ó. Que eu tinha ele, sabe? E aí eu vou reformar. Vou deixar também as coisas mais organizadas do lado de cá. Eu já tinha começado a reformar, né? Essa parte daqui. Aí esses dois cômodos aqui, a sala e o outro quarto já tá finalizado. Que eu pintei e deixei tudo arrumadinho, sabe? E aí ficou voltando agora a cozinha e esse outro quarto aqui, ó. Eu tenho que pintar, tá vendo? Ali vou ter que trocar também o piso, sabe? Vou ter que fazer uma obrinha aqui, sabe? E o Ramon que me ajuda a fazer as coisas, ele não tava com muito tempo. E aí eu fiz o que deu, sabe? Pra fazer. Aí ficou voltando essas duas partes aqui da frente, sabe? O banheiro aqui também, gente. O banheiro tá completinho, tá arrumadinho, sabe? Só falta fazer algumas coisinhas. Tipo, instalar o espelho aqui que ficou voltando. Mais ou mais, assim, é pouca coisa, sabe? De como eu tinha passado algumas coisas aqui da minha oficina, né? O meu armário, a minha cômoda aqui pra gente fazer, produzir, né? As nossas peces de concreto. Aí ficou tudo aqui nessa área pequena, sabe? Só que eu produzi um pouco aqui, produzi um pouco lá em casa. Aí ficou meio que assim, sabe? Divididas as coisas, sabe? Mas eu tô querendo concentrar tudo num lugar só, entendeu? Pra ficar mais fácil, entendeu? E aí a gente tá num dilema um pouco também. Porque assim, o Ramon quer começar numa cerca, que é a cerca nossa que também tá meio que condenada. Só que eu não tô gostando, eu não quero, na verdade, pra agora. Por quê? Porque a gente tem que fazer algumas coisas lá em casa também, sabe? Reformar umas coisas. E outra por outro motivo. Porque não adianta a gente fazer a cerca, porque a vizinha, a nossa vizinha, ela pendura roupa na nossa cerca. Vocês acreditam, gente? Que desaforo, né? Pois é, gente. Aí eu não quero ficar arrumando a cerca pra agora, porque também mais pra frente a gente vai fazer o muro, entendeu? Aí, tipo assim, é um gasto, assim, gasto de tempo, né? Porque a gente já tem material. É um gasto de tempo à toa, pra quem mais pra frente a gente vai fazer o muro também. Aí eu tô nesse grande dilema, sabe? Se faz agora ou não, entendeu? Mas aí, pra agora, a gente vai arrumar, limpar, né? Esses matos, essas coisas assim da nossa horta. Mas enfim, gente. Agora eu tô fazendo aqui a lista de compras das coisinhas que tá faltando aqui em casa. Pra gente cumprimentar essa semana. E aí eu vou dar uma chegadinha ali no mercado, comprar essas coisinhas. E depois, então, a gente começa a fazer as coisas lá embaixo que tem que fazer, sabe? Eu vou limpar lá, deixar o máximo que der, entendeu? E aí depois o Ramon chega pra me ajudar. Bom, gente. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham acompanhado mais esse vídeo aqui no canal. Se inscreva se você ainda não for inscrito, tá bom? Me segue também lá no Instagram, se você ainda não me segue. O arroba da Leandaze. Lá eu compartilho também coisas em tempos reais. Então, eu espero vocês por lá, tá? Um beijo. Fique com Deus. E até mais. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.